Os lucros da gigante da extração mineira BHP Billiton caíram quase um terço no segundo semestre do ano passado. Mesmo assim, a quebra de 31% nos proveitos para cerca de 4.700 milhões de euros foi menor do que a esperada pelos analistas e as ações da companhia chegaram a ganhar quase 5%. Os resultados foram afetados pela baixa dos preços do ferro, carvão, cobre e outras matérias-primas. Para compensar a queda dos preços, a BHP procedeu a cortes profundos nas despesas de exploração e investimento, gastando menos 23% do que nos seis meses homólogos.